Fala galera do AG Fight, Diego Riba, direto de Las Vegas, numa conexão com São Paulo. Diego Lima, tudo bom, Lima? Fala, Riba, tudo bem? Fala galera do AG Fight, tudo ótimo, graças a Deus, sempre um prazer estar falando com você, toda a galera que nos acompanha no AG Fight. Lima, você está em São Paulo, pesagem do LFA, você está com o Apolo, é isso? Isso, aqui em São Paulo vai ser realizado esse sábado em Cajamar, o LFA Brasil, e aí eu estou com o Apolo e com o Racho, peruano. Boa, boa, perfeito. Lima, é curioso que a gente se viu até que bastante nas últimas semanas, cara, a gente não conseguiu parar, né, para fazer uma entrevista nem nada, horreiria maluca, card numerado. Pô, geralmente, cara, quando é um lutador já é difícil, mas por causa da Fight Week, pô, eu estava com o Ian Guero que ia lutar e com o Charles que era guestfighter, então realmente eram dois schedules totalmente diferentes, então foi, tanto é que eu pedi para o G acompanhar o Charles em tudo, eu não consegui ir nenhum dia na Fight Week, eu não consegui nas sessões de fotos, autógrafos, todos aqueles compromissos, né, que o Charles sempre faz quando ele é presença VIP, infelizmente eu não consegui acompanhá-lo, mas por uma boa causa, a gente estava com o Ian Gary, então, mas é por isso que é importante ter bastante gente com a gente, para a gente poder conciliar bastante ali e alcançar todos os objetivos. É, a gente falou brevemente após a luta do Ian, né, meio que a gente assistiu a luta do Poatan junto, eu, você, o Damian, o Ian e a Evelyn, ali nos bastidores do UFC e o Thiagão, né, o câmera da Evelyn. Como é que está essa parceria com o Ian e com o Damian? A maioria dos, a maioria, me corrija se eu estiver errado, a maioria dos seus atletas treina tudo na chutebox, né, o Ian, ele faz jiu-jitsu com o Damian, como é que é essa parceria? Então, na verdade, sim, a gente tenta sempre concentrar todos os nossos treinos na chutebox, porém, assim, o nosso forte sempre foi o Muay Thai, né, agora, pô, tô com o alarme aqui do Lá, Fábio. Fechou, ouvindo melhorou? Segue o baile, tá de boa. Daqui a pouco alguém vai me desligar. Na verdade, assim, a gente sempre foi muito forte no Muay Thai, né, então nós sempre centralizamos todos os nossos treinos na academia, até o wrestling, por exemplo, eu trouxe o Ali Reza, né, do Irã, pra ele poder fortalecer o nosso wrestling, o que tem de melhor, mas o jiu-jitsu, nós sempre tivemos muitos parceiros, né, o Alan é faixa preta do Barbosa, o Charles, faixa preta do Macaco, o Efraim treina no Gigo, então, assim, a gente sempre treinou em várias academias de jiu-jitsu, né, academias que são só de jiu-jitsu mesmo, e aí, com o tempo, devido à quantidade de lutadores que nós temos, devido à quantidade de faixas pretas que nós temos, nós conseguimos tentar centralizar tudo no mesmo lugar, até pra ficar evitando ir muito longe de moto, de carro, trânsito, pra gente poder também aumentar o nosso tempo de descanso, né, de um treino pra outro, poder nos concentrar no mesmo endereço. Então, hoje, assim, 80% dos lutadores, né, a gente treina no mesmo lugar, treina na academia, na chutebox, só que ainda tem lutadores que treinam nas equipes de jiu-jitsu, não tem problema nenhum, como é o Felipe Efraim, que treina a Gigo, o Ian Gary, que treina com o Demian, e o Demian não tem nem o que falar, né, o cara, além de ser um ser humano incrível, uma pessoa, porra, realmente, assim, eu sou muito fã dele, como ser humano e como lutador, né, porque muitos conhecem o Demian lutador, né, pela televisão, mas é um cara fenomenal, um cara incrível, um cara inteligente, um cara humilde, um cara, pô, muito bacana de conviver, de estar perto, de estar junto, além, assim, do, do, do tudo que ele, desse aprendizado que ele pode oferecer, né, que realmente é um cara fenomenal, tem um chão extraordinário. A razão de eu ter puxado o assunto do jiu-jitsu, Demian, é porque o Ian, na coletiva de imprensa, acusou o MVP, o Michael Venom Page, de ter tentado infiltrar, ou tentado subornar, enfim, colher informações do camp do Ian. Ele tem, e primeiro eu te pergunto se isso é verdade, caso for, foi, ele tentou alguém da equipe do Demian, ou alguém da chutebox, como é que foi isso? Da chutebox mesmo, isso é verdade, não era nem pra ter vazado, pra ser sincero, mas o Ian acabou falando de ir na coletiva, e eu acho que tá, no fundo, depois tá certo mesmo, na verdade, era uma coisa, assim, infelizmente, um rapaz do jiu-jitsu lá do Page, entrou em contato com um atleta profissional nosso, perguntando como que era o centro do Gary, perguntando qual que era a estratégia, perguntando assim, qual que era a ideia do, resumindo a estratégia, qual que era a estratégia do Ian Gary, pedindo informações, pra tentar privilegiar o Page, mas aí o nosso atleta, ele prontamente falou, olha cara, é um dinheiro bom, realmente eu preciso, mas cara, sou da chutebox, e a nossa lealdade não tem preço, a chutebox é minha família, e cara, não tem valor nenhum que faria eu falar qualquer coisa, em relação a um atleta nosso que vai lutar. Então ele ofereceu um dinheiro, você sabe quanto foi esse valor? Eu sei, mas eu prefiro não falar, foi um dinheiro bom, até porque o dólar vale 5, então foi um bom dinheiro, mas assim, eu prefiro não falar no momento, até porque, sei lá, talvez seria legal eu perguntar pro meu atleta se eu poderia falar sobre isso, por isso que eu não tô falando o nome dele, porque realmente é uma situação muito desagradável, é uma situação muito delicada, mas aconteceu sim, eu tenho tudo, era um dinheiro bom sim, era um dinheiro que ajudaria muito, você entendeu? e é uma pena que aconteça isso no esporte, né cara? Tipo, eu acho que é muito triste esse tipo de coisa, e acredito eu que não foi só uma vez, não digo pro lado deles, mas que deve rodar muito isso no mundão aí do MMA, por isso que eu acho que eu preservo tanto esse lance de lealdade, dignidade, respeito, muitas vezes falam, ah, o Lima é muito fechado, ah, o Lima não deixa que a galera faça campo em outro lugar, ah, o Lima não deixa, eu acho que talvez isso que aconteceu acabe provando porque que eu penso dessa maneira, né? Eu acho que numa atual situação, né, onde a gente acabou futebolizando muito o MMA, onde muitas pessoas trocam de treinador que nem se troca de cueca, né? Eu acho que a lealdade, a fidelidade e respeito, elas são as bases ali das áreas marciais, sabe? Então, eu tento preservar ao máximo esses pontos, eu acho que nessas situações, eu acredito que eu vejo que eu tô no caminho certo. Perfeito, entendi. Bom, pelo que o Ian falou na coletiva, foi um treinador de jiu-jitsu, é um brasileiro, inclusive, que treina a equipe do do MVP, ou treina o MVP. Exatamente. Entrou em contato com alguém da sua equipe que você não revelou o nome, mas você sabe pelo menos se esse contato já existia, se o treinador e o seu atleta já se conheciam ou foi meio do nada? Se conheciam, se conheciam, porque assim, os jiu-jitsu, todo mundo se conhece, né? Os jiu-jitsu, eles acabam se conhecendo, que competem muito, muitas vezes, até equipes diferentes treinam juntos, né? É muito comum a gente ver lutadores de jiu-jitsu visitando outras academias, às vezes em viagens, às vezes até mesmo quando é na mesma cidade, a gente vê que eles têm uma integração, né? De treinar junto, fazer muitas coisas assim, então se conheciam por isso. Olha só, pessoal, eu sei que esse vídeo tá muito bom, mas antes de você assistir ele até o final, eu peço, por favor, A Spaten chegou com tudo no mercado brasileiro e é a mais nova parceira da AG Fight. Se você acompanha o noticiário do mundo das lutas, você sabe que a ligação entre a Spaten e os esportes de combate é cada vez maior. Portanto, chegou a nossa vez. É só entrar no Zé Delivery, conferir as promoções do dia e garantir a sua Spaten. E não esqueça de verificar a disponibilidade na sua região. Esse é o estilo Spaten de ser forte. Curioso, né? Enfim, infelizmente, o fato de ter ocorrido é bem triste, na verdade. E o que eu pensei, quando o Ian falou isso na coletiva, eu falei, pô, das duas, uma. Ou o Peixe já sabia e ficou, sei lá, puto porque foi falado ali, ou ele não sabia e deve ter ficado puto pra gente falar, pô, o que aconteceu? Então, ali, assim, se ele sabia ou se ele não sabia, pegou muito mal, né, cara? É, porque exatamente é o que você falou. Não existe nem a certeza se de fato o Peixe sabia, se ele estava por trás disso. Exatamente. Às vezes pode ter partido da equipe dele, às vezes pode ter partido dele, a gente não sabe, né? Sim. Qual foi a reação do seu atleta? Seu atleta respondeu em alto tom ou só falou, não, valeu, tamo junto? Não, não só respondeu isso, fala, pô, irmão. Não, respondeu isso, falou, irmão, é mais ou menos isso, tá? Ele falou, irmão, é um dinheiro bom, é um dinheiro que eu preciso. Ele falou só que eu sou da Chutebox, é lealdade, é a família e eu jamais entregaria qualquer atleta aqui, eu, eu, qualquer outro lutador jamais entregaria um parceiro nosso por dinheiro, de jeito nenhum, cara. Foi exatamente o que ele respondeu. Aí o cara ainda pediu desculpa, ele falou, lógico, lógico, desculpa. Perfeito. Importante. É, e nessa altura do campeonato, né, nesse level que os seus atletas competem, principalmente no UFC, um detalhezinho, vazar uma informação, a luta foi parelha, né, dois assaltos a um. Com certeza. Poderia ter garantido a derrota do Ian, né. Exatamente. Não, e é por isso que eu falo, a lealdade é uma coisa muito importante, a gente só tem uma lealdade quando a gente tem um grupo fechado, um grupo fechado onde todo mundo, que é o melhor pra todo mundo. Porque quando a gente visita muita coisa, que nem vamos supor, vai, eu vou treinar com você, aí eu vejo, sei lá, Ribas, que você, quando eu pego seu pé você bate muito rápido, sei lá, por algum, e aí depois eu vou treinar em outro lugar e uma pessoa vai lutar com você. As caras falam, pô, você entendeu com o Ribas, mas como é que foi? Eu falei, cara, pega no pé dele que ele já bate. Sabe coisa assim? Tipo, então por isso que as pessoas aqui ficam visitando, 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 eu sou contra por causa disso, cara. Eu acho que tem que ser um grupo fechado, eu acho que tem que ser um grupo leal pra que realmente a gente consiga o que você falou. Hoje em dia não é quem acerta mais, hoje em dia é quem erra menos. Então eu tento errar menos porque tá cada vez mais competitivo. Hoje o MMA evoluiu de um jeito que, cara, é incrível. Por isso que o MMA cresce no mundo. Tá longe de ser o maior, mas é o que mais cresce no mundo, porque é o esporte excitante. Certo. Me corrija se eu estiver errado. Você não faz a parte de management, né? De empresário do Ian? Não. Mas imagino que ali no dia a dia haja uma conversa. Então você mais ou menos já sabe o que ele tem, o que vocês pensam pro próximo passo dele, né? tem algum mês quando voltaria a lutar? Tem algum adversário que vocês gostariam? Talvez o Kobe? O Kobe ainda tá na lista ali do Ian? Cara, é complicado porque o Kobe é um cara que menos nem se vale a pena falar pele da holofote pra ele porque é um cara que ele quer criar os holofotes dele, só que ele é um eterno desafiante, é um eterno falastrão, é o eterno nadador que morre na praia, né? Então nada, nada, nada e morre na praia. Então assim, não sei nem se vale a pena falar dele, pra ser muito sincero. Nós queríamos sim, só que ele pulou fora, inclusive aí hoje ele vai do nada e faz um comentário sobre o Charles, tipo, eu acho que nem ele sabe o que é na vida, como ele é frustrado, ele é tão perdido que nem ele sabe o que ele quer da vida, na verdade. Então não sei, hoje nem se valeria a pena, pra ser muito sincero. A ideia é o Ian estar mais pro fim do ano, não conversamos ainda exatamente sobre adversários, só te falar, eu tô mentindo, porque a gente ainda tá comemorando essa vitória, o Pedro era um cara que tem um estilo muito peculiar, tem um estilo muito diferente, então assim, ele eu acho que é o atleta mais diferente da categoria, porque, sabe, então a gente teve que estudar muito ele, conversamos muito sobre ele, tentamos, sabe, ver os melhores golpes, tentamos ver onde ele talvez mais tentaria nos atacar, até pelo fato do Ian ser um lutador muito inteligente, a gente pensou muito o que ele estaria planejando pro Ian, sabe, então a gente focou muito no page realmente, então assim, se eu te falar agora sobre adversários, eu não sei, eu teria que realmente sentar com calma, conversar com ele, nós vamos fazer isso com certeza aí, ver um planejamento, alguma coisa assim, mas agora, agora, agora pra ser muito sincero, eu não teria em mente assim. Certo, agosto, mês que vem, Alan puro osso aqui em Vegas, certo? Certo. Como é que foi esse período todo esperando o Alan voltar aí, porque o Alan por muitos anos foi entre aspas, tá ali, mas tô botando aspas, a eterna promessa, todo mundo, caramba, ele tem que chegar no UFC, bateu na trave algumas vezes, daí ele chegou no UFC, fez grandes lutas, só que agora tá esbarrando com conseguir ser ativo, né? Ficou bastante tempo como é que ele tá lidando com isso? Cara, é um pouco triste, né, as lesões que ele teve, mas graças a Deus ele tá super bem agora, pô, ele se lesionou na semana da luta, nós tínhamos em Las Vegas, no P.I., fazendo um movimento bobo de chão, ele acabou tendo uma lesão, então assim, foi uma fatalidade, e isso prejudica muito, né, o Alan realmente é um, pô, é maluco desde os 14 anos de idade, você entendeu? Então é um cara que eu tenho uma história junto com ele, assim como o sertanejo, como o Tominhas, né, como o Charles, então assim, são pessoas assim que, pô, a gente tem uma vida junto, né, então é muito triste, assim, quando ele se machucou, ele chorou muito, nós ficamos muito tristes, mas cara, graças a Deus, ele tá 500%, ele tá já treinando muito forte pra luta, já voltou já há um tempo, né, nós estávamos só esperando um adversário, é uma pena ser um brasileiro, uma pena ser do Dedé, o Dedé é um cara que eu tenho um carinho, um respeito gigante, é um cara que eu converso muito, né, tanto é que assim, pô, já pedi vários conselhos pro Dedé, o Dedé é um cara que eu tenho uma amizade mesmo, eu sou fã do Dedé, então, fiquei muito triste por isso, até liguei pro Dedé, né, quando a gente fez uma luta, a gente até conversou, eu falei, pô Dedé, tomara que seja a primeira e a última, aí ele até brincou, falou, pô, limão, sempre torço pros seus atletas, assim que eu não vou poder torcer, eu falei, não, fica tranquilo, então assim, vai ser um lutão, cara, são dois lutadores muito bons, muito inteligentes, que estão vindo na mesma ascensão ali, os dois estão nas mesmas situações, mesmas, tudo igual ali, então vai ser um lutaça, cara, vai ser uma guerra, e pô, tô muito feliz com ela, tá de volta ativa, tenho certeza aí que, se Deus quiser, vai ser uma atrás da outra, com o meu cinturão. Lipe, Detona, luta em setembro, outro duelo Brasil vs Brasil. Mas antes deles, nós temos Elvis e Rolanda em Dubai, dia 3. É verdade, eu errei a data, eu ia falar. Sim, sim, sim. Elvis e Rolanda, Marco Túlio, tá confirmado no Contender de novo? É, tem o Elvis e Rolanda, dia 3 agora, aí tem o Alain, dia 10, aí tem o Marco Túlio, e o José Ochoa, dia 27, e o Lipe, dia 7. Você vai estar em todas? Vai pra Abu Dhabi, vai pra tudo? Tá em todas, em Abu Dhabi, eu vou direto pra Las Vegas encontrar o Alain, aí volto pro Brasil, fico duas semaninhas, já vou pro Contender, e do Contender já vou pro Lipe. E quem sabe eu não vou pra Esfera também, né? Já chegamos lá. E o Willicat, tá com luta marcada ou não? O Willicat, tá com luta marcada? Ainda não. Tô querendo muito, muito, muito mesmo. Ele teve umas lesões também, né? Mas agora também já tá treinando super bem, já tá pronto pra lutar, inclusive, quando eu encontrei o Sean, esse final de semana, a gente conversou pra caramba, eu pedi o Cat, então acredito aí que em pouco tempo, aí a gente vai ter alguma coisa pra ele. E o... Aquele rapaz que treina lá com vocês é Charles Oliveira. O Charles Brooks? É, esse mesmo. Charles, né, o nome dele. Postou recentemente uma foto que deu o que falar, eu tô em alguns grupos de WhatsApp, eu recebi essa foto umas 12 vezes, imagino, que é ele e vocês da equipe ali com ele e no fundo é tipo, ou é, acho que é o aeroporto de Abu Dhabi, aí todo mundo já começou... Arena. Arena de Abu Dhabi, aí todo mundo já fez a teoria de que ele deixou claro que ele vai fazer a revanche com o Islam Akashev em outubro, novamente Abu Dhabi, Saruqian foi suspenso, não pode lutar esse ano. Lima, o Charles tá com luta marcada ou não? Não precisa dizer ou quando, quem ou quando. Não, não, não está, não, não está. Você veio pra Vegas e você não negociou a luta do Charles ainda? Na verdade, deixa eu ligar o carro aqui, ó, pro carregador que apareceu aqui 5%, gente. Tá. Pera aí. Desculpa. Pronto. Cara, fui pra o Salve 25 com ele, conversamos sobre a luta dele, mas o Charles é um cara que demora um pouco pra gente fechar a luta. Não é tão simples assim, porque eles conversam muito entre eles ali, né? O Sean, o Hunter, o Dana, o Mickey, eles fazem muitas reuniões, até vazou aquele vídeo, né? De eles conversando que o Sean fala, que o Sean fala, pô, luta de 2 milhões. Então, eles conversam muito, né? A gente conversou, eu passei pra ele, assim, a minha ideia, né? O que eu gostaria, né? Mas agora nós temos que esperar eles, né? Também vir com o que eles pensam pro Charles. Eles gostam muito do Charles, eles querem o melhor pro Charles, eu sempre falo isso, porque realmente, sempre que a gente conversa, eu não tenho um A pra falar do UFC, o UFC sempre se trata muito bem e corresponde a tudo que a gente conversa, né? Então, sou muito satisfeito, né? E... com certeza, eu deixei claro nossa ideia de voltar pro caminho do cinturão, tanto eu como o Charles, a gente quer o cinturão. Agora com o Armand suspenso, não teria outro nome a não ser Charles Oliveira. O Charles é o segundo do ranking, e se você olhar pra ali do ranking, não tem ninguém pra estar lutando com o... o Makachev. O Poirier acabou de lutar, o Gate também do nocautasso, não tem, cara, não tem quem lutar. O Armand é o primeiro, mas tá suspenso, e o Charles é o segundo do ranking. E o Charles fez a luta com o Armand, que o vencedor lutaria com ele. Então, a verdade é que o Armand fora do jogo, eu acredito que não tem ninguém nos 155 pra lutar com o Makachev, a não ser o Charles. Então, com certeza, é o que a gente quer, é o que o Charles quer, e... claro, não depende de nós, é uma empresa chamada UFC, e existe um adversário chamado Makachev, né? Só que na nossa parte, é o que a gente quer. Bom, então vocês querem o Slum, e iriam pra Abu Dhabi de novo? Sem problema? Com certeza. Com certeza. Claro, é o que a gente fala, já lutamos lá, mas assim, é muito fácil ficar falando, é, a gente sofreu um reverso porque foi em Abu Dhabi. Cara, fechou o octógono, é um octógono. É lógico que é melhor lutar no Brasil ou em Las Vegas, porque são lugares que a gente tá familiarizado, que a gente tá acostumado, que a gente, Brasil, já estamos em casa, e em Las Vegas nos sentimos em casa, né? Então, assim, com certeza, seria muito melhor. Mas, cara, são oportunidades, então, se essa oportunidade aparecer, com certeza, a gente vai abraçar, a gente gostaria muito, você entendeu? Mas sabe que não depende só de nós, então a gente tem que estar esperando realmente ver o qual UFC vai decidir. Mas o Charles, ele quer muito. Aquela postagem que ele fez gerou realmente um burburinho, até liguei pra ele e falei, pô, Charles, você fez essa postagem pra gerar um burburinho? Ele falou, cara, Lima, na verdade, eu achei essa foto super bonita, eu não tinha postado, e eu quero muito reconquistar o cinturão. Então, eu postei e falei isso. Ele falou, mas eu nem me liguei com o armante assim do suspenso que, sabe? Mas, tipo, coincidiu. Eu acho que, sei lá, coisas boas não trazem coisas boas, então a gente quer muito, a gente conversou já sobre isso, essa postagem surgiu do nada. Então, vamos esperar a cena do próximo capítulo, com certeza, se o UFC precisar, nós vamos estar a postos. O Charles luta esse ano ainda, certo? Com certeza. Vamos lá. Tirando o Slam, vamos supor que o Slam não seja o adversário do Charles. Quais outras opções fazem sentido pra vocês? Então, Ribaz, é complicado pensar, cara, porque a 1-5-5 ela tá turbulenta, né? Então, cara, uma luta que hoje talvez faria sentido que eu gosto, talvez o Puriê. O Puriê, ele tava em revés, tá? Mas o Charles também tava em revés. Você entendeu? A última luta do Puriê foi pelo cinturão. Os dois fizeram lutaça pelo cinturão. O Charles venceu o Puriê. Então, assim, dos top 5, se eu for olhar o top 5 do UFC, você fala, Lima, escolhe um cara do top 5. Nós temos que olhar o quê? 3, 4, 5. Porque o Arma é o número 1, o desafiante, o Charles é o número 2. Então, se eu olhar o top 5, quem tá no top 5, o Ribaz me corrija. O Puriê, o Gate? E o Matheus Gumrod. Cara, Puriê. Certo. Certo. Concorda comigo? Concordo. Eu até abri o ranking aqui, vou ler rapidamente. O Tsaru, que é primeiro, Charles, Justin Gage, que vem de derrota pro Max Holloway. Então, imagino que pela contundência do nocaute, ele não deve voltar em breve. Também acho. Dustin Poirier, perdeu pro Slum. Matheus Gumrod, Michael Chandler, Dariush, Fiziev, não sei se Fiziev tá recuperado ainda, Max Holloway, e o Renato Moicano é o décimo. Max Holloway, BMF, não faria sentido, não? Também. Também. Seria uma super luta, né? Eu acho que nós não estaríamos talvez olhando pro cinturão, porém, ao mesmo tempo, pô, imagina, nenhum lutador nunca pegou dois títulos, BMF e título, né? Então, com certeza, seria um lutar, se eles já lutaram no passado, a luta não aconteceu, né? Ela começou e acabou devido a uma lesão, né? O Charles foi, inclusive, internado, né? Mas, com certeza, seria um lutar, se ele é uma luta que eu não pensei agora, porque eu pensei só nos top 5 da categoria, mas eu acho que é uma luta que faria sim sentido, seria uma luta que eu acho que venderia muito e uma luta que, com certeza, uma boa vitória nela nos levaria, com certeza, para o cinturão. Então, com certeza, seria uma ótima luta também. É, o Holloway tá, ao que tudo indica, estar em uma negociação aí com o Ilia Topura para disputar o cinturão. O que ia ser um lutão, cara. O que ia ser uma porra, uma baita luta, cara. Que nem estão falando aí que vai lutar, talvez, acho que, Volkanovski, Gate, não sei, publicaram esses dias, também é outra baita luta. É, e o Chandler, na verdade, o Chandler, sei lá, se ele resolver esperar, talvez ele nunca se aposente, né? Talvez ele não lute nunca mais na vida. Mas eu acho que ele vai esperar. Para quem já esperou tanto assim, cara? Também acho. O Foz é assim, vai esperar para sempre? Essa é a dúvida, né? É, o contra-cheque deve ser pesado ali para enfrentar o Bonner, né? Com certeza. Lima, a gente mencionou alguns nomes, eu quero chegar num ponto, né? Você frisa muito o cinturão. O Charles também, eu conversei com ele semana passada. E aí, a pergunta sincera, porque já é uma opinião minha, tá? Pode discordar à vontade. Não seria o momento do Charles, talvez, não ficar olhando mais para o cinturão, pelo menos por agora? E eu digo isso pelo seguinte, se a gente olhar o Hank, né? Ele enfrentou o Dariush, enfrentou o Tsarokian, tem o Gumroad. São caras muito, muito duros, mas que não vendem. Sim. Por N motivos, não vendem, não tem a repercussão. O Charles hoje, o Charles tem quase 8 milhões de seguidores no Instagram. O Charles hoje, eu moro aqui, quando ele vai na International Fight, o povo, por exemplo, cara, ele é ovacionado pelo público americano. É o que mais para a feira. É bizarro, assim, é bizarro. O cara vende, vende, vende muito, é bizarro, é essa palavra. Dito isso, será que não é o momento de olhar por lutas, mas o Charles vai fazer o quê? 35 anos? 36 esse ano? 35. 35. Já, enfim, já está ali com 35 anos, mais de 10 anos no UFC. Será que não é o momento de olhar por lutas que, grandes lutas, talvez, independentemente do cinturão, uma luta que possa vender, tipo um BMF, um solo? Concordo, concordo plenamente. Mas é o que eu te falo, uma super luta hoje, quando eu falo uma super luta, eu sou o cara mais criticado da internet. Quando eu falo, pô, os caras perguntam, e o Hugo McGregor? Pô, você é lutão, esquece esse cara, entendeu? Então, assim, eu acho que lutas, as lutas que a gente conversou aqui, eu acredito que são super lutas e que nos deveriam no cinturão. O Holloway é uma super luta, que nos levariam no cinturão. Puriê também é uma super luta que nos levaria no cinturão. Então, assim, hoje, por causa da categoria do Charles, eu acho que, assim, lutas que não fazem sentido, Prisyevski, Ganhot, são lutas que, realmente, se for eles, não vendem. Então, são lutas que não me interessariam. Agora, as outras lutas que estão dentro ali da nossa conversa, seriam super lutas. Porque, tirando Puriê e Holloway, quem seria uma super luta? Talvez alguém da 7x7? Talvez tentar trazer um Nick Dias? Você entendeu? Esse que é o problema. Mas uma super luta... Talvez o Colby? Talvez o Colby? Você entendeu? Eu acho que, assim, sendo uma luta fora da categoria, eu acho que tem que partir muito do UFC também nos oferecer essa luta. Porque, assim, eu acho que fica até feio puxar e começar a desafiar a gente das outras categorias. Então, assim, eu acho que, assim, a gente não está fechado para super lutas. Você entendeu? E eu acredito que super lutas também nos levam ao cinturão. Que nem você comentou agora do Colby. Ele fazendo lutaça com o Colby, pô, é uma vitória numa lutaça. Você entendeu? Então, assim, o UFC, visão de empresa, vai querer o que é melhor para eles. Pô, cara, se a gente conseguir colocar o cinturão do Charles agora novamente, vamos estourar nas vendas. Então, eu acredito muito que super lutas também nos levam para o cinturão. E a gente está totalmente aberto também para super lutas. É só tentar entender o que o UFC tem para nós de super lutas, entendeu? Porque hoje muitas super lutas é Nick Diaz, McGregor, mas, assim, o que nos sobra de super lutas, entendeu? Porye, Porye é da categoria, então é cinturão. Holloway, é o que é o primeiro do BMF, então também é cinturão. Então, por isso que eu acho legal, cara, até as possibilidades de super luta são lutas que nos levam ao cinturão, né? Tá, então mesmo pensando em super lutas, o foco segue o cinturão. Segue. O Charles falou para mim, Lima, eu quero o cinturão. Ele falou, no máximo, ano que vem ele vai estar comigo. Falei, tá bom, vamos embora. Porque eu conversei com ele, eu falei, a gente teve exatamente essa conversa, falei, Charles, vamos lá, a gente tem que traçar um plano, qual vai ser a ideia, fazer super lutas, vamos conquistar o cinturão. Então, nós conversamos muito com isso, fomos muito sinceros pô, Lima, infelizmente aconteceu esse revés, mas já foi, vamos treinar, vamos estudar, vamos ver o que aconteceu, dá a volta por cima e eu quero reconquistar o cinturão. Mas isso com certeza não nos impede de uma super luta. Eu até abri o ranking aqui na categoria de baixo, tem alguns nomes que fariam sentido, né? O Volkanovski seria legal lutando de 7 a 0, já fez isso antes. O Brian Ortega, que aparentemente vai subir para o 7 a 0. Cara, o Ortega, sou fã do Ortega, Ortega é um cara que, porra, educado, sabe, um cara humilde, um cara família, um cara que é um monstro dentro do octógono, eu acho isso muito importante, ele conquistou o que conquistou com os punhos, você entendeu? Então, Ortega é um puta nome, porra, Ortega é um cara que, sou muito fã dele, cara, um puta lutador. Eu deveria ser matchmaker do UFC, viu, Lima? Eu ia casar Brian Ortega e Charles Dubronx na esfera em setembro. Pô, já pensou? Uma puta de uma guerra. Né? Aliás, você mencionou no início do papo do Charles, antes do papo do Charles, você falou, talvez a esfera também, você estava em vista com algum lutador participado desse card? Cara, eu pedi para o UFC que eu queria que ele nos desse a oportunidade de estar lá, a gente sabe que é bem provável contra um mexicano, né? Mas, assim, eu queria muito estar presente, cara. Primeiro que vai ser histórico, né, um UFC na esfera, segundo que, cara, eu acho que esse Lanote, realmente, quando o UFC faz esse evento de ADNP do México, são eventos gigantescos, né? Eu gosto muito do México, admiro muito os lutadores mexicanos, inclusive tem um, né, que treina com a gente, agora ele não está lá, mas que é o Puz, que eu acredito muito que ele vai estar no UFC, ouve o que eu estou falando, esse moleque daqui a pouco vai estar no UFC, o moleque é um monstro, e, então, assim, seria um prazer para mim estar na esfera, cara, com algum atleta. Certo, você ofereceu algum atleta, ou você só pediu uma vaga, como é que foi isso? Eu falei, não, só comentei que eu queria muito ter um presidente na esfera, eles sabem todas as lutadoras que eu tenho, né, então a gente está indo bem devagarinho ainda, eu acredito que agora a gente vai começar a conversar sobre o serviço de adversários, até porque eu acho que eles têm que entender também que nem vai, nós temos ali o, o que você comentou do Ortega, ele é mexicano, teoricamente, então, talvez seja uma luta boa, mas ele não é dos 70, será que ele vai subir, será que ele não vai subir, será que ele faria a luta com o Diego Lopes, que caiu, então assim, eu acho que tem algumas coisas no meio do caminho para serem conversadas, talvez, por mais que eu não seja mexicano, um Poirier, na própria esfera, tudo bem, uma luta que ia vender independente do lugar, então, sei lá, eu acho que agora é construir mesmo os nomes e tentar, e setembro seria uma ótima data para o Charles. É isso que eu ia te perguntar, possíveis datas para o Charles? Setembro para cima, segundo a quinzena de setembro para cima, ele já está treinando, inclusive eu estou aqui apesar de dar a F.A., ele está lá na academia treinando, então ele já está, em setembro ele está mais do que pronto para trazer a vitória e continuar percorrendo o caminho das vitórias. Perfeito. Para finalizar, mais algum recado que você queira dar, algum outro atleta que está assinando com a UFC, ou já que talvez, já que você não vai entregar a luta do Likete para a gente, tem algum outro recado? Não tem mesmo, o Likete não tem ainda mesmo. Aquele atleta, tem um atleta que desafiou ele, esqueci o nome, o mexicano, venceu e desafiou ele no Twitter, ele falou, vamos embora, estou dentro, mas assim, não tem nome mesmo. Então, pedi muito luto, o Likete está na hora de lutar, estou pedindo toda hora a luta para ele, só que ainda não temos nada, mas o nome que mandarem, a data que mandarem, não precisa nem perguntar, ele está dentro. Pode ser até no meia-meia, ele está pronto para lutar. É, então, já faz um tempinho que ele está meio que cogitando subir, ele vai subir ou vai ficar no meia-meia? Cara, estamos conversando ainda, mas ele já cogitou algumas vezes, então, acho que talvez agora ele vai fazer a primeira luta do contrato novo, né? Então, eu acho que dentro desse contrato novo, a gente deve fazer uma luta de meia-meia. Perfeito, é isso aí. Lima, obrigado por... Galera, das revelações que você perguntou, dia 27 contênda, nós temos Marco Túlio e Rossell Ochoa, então, fica de olho neles. Valeu, Lima, muito obrigado. Valeu, Ribar, estamos juntos.